Cultura, luz que liberta um povo de toda opressão, água pura, cristalina, que aliada à educação, sacia, conduz, ilumina, revolução. Essa é uma das frases do meu convidado de hoje. Que lições ele tem a nos ensinar? Hum, então vamos direto ao ponto. Está no ar o Educação! Meu convidado é o jornalista e escritor Sérgio Alves. Sérgio, seja muito bem-vindo ao programa. É um prazer receber você aqui no Educação. Muito obrigado! Prazer é todo meu, né? Participando desse programa maravilhoso. Então, vambora! Então, vambora que eu tenho uma pra você. Já começa assim. Queres ir mais rápido? Vá sozinho. Se queres ir mais longe, vá em grupo. O que faz desta frase o teu lema de vida, Sérgio? Essa frase, esse lema de vida, eu acompanho desde os 15, 14 para 15 anos, quando eu ingressei no meu primeiro grupo de teatro. Em 1975, ainda era a ditadura militar. E eu queria entrar, sempre gostei, sempre escrevi, sempre gostei, sempre quis fazer teatro. E eu queria entrar para o Grêmio Estudantil. Meu pai falou, ó, você não vai entrar para o Grêmio Estudantil, porque eu não quero saber esse negócio de política. Mas teatro pode. Aí eu falei, então eu vou fazer teatro. E fui, ingressei no primeiro grupo, como sempre na escola, na escola pública. E dali não parei mais. Meu primeiro personagem foi um padre. Eu fiz um padre numa comédia, né? E daí não parei mais. E até hoje eu sigo esse dilema, né? Sempre participando de algum coletivo, sempre junto, sempre trocando. Mas de onde veio isso? Você ouviu aonde? No curso? Em casa? De onde veio essa frase? Não, esse é um provérbio... É um provérbio africano. Que eu ouvi... Mas você ouviu de quem? Eu ouvi há pouco tempo de um livro, né? De um livro... Uma citação de um livro. Provérbio africano. Aí eu... Agora eu uso sempre esse provérbio. O que veio de encontro é o que eu sempre tentei, né? Não tem muito tempo que eu ouvia essa frase, não. Num livro... E faz sentido. Faz sentido. Porque se você... Aham. Porque se você está sozinho, você vai mais rápido. Porque você tem como, né? E se esgueirando e passando sozinho na multidão. Eu estou imaginando aqui uma multidão, de repente. Agora, ir mais longe em grupo por conta da colaboração. E a gente vai falar muito disso aqui. Você é jornalista, escritor, educador. De onde vieram essas paixões? Pois é, desde garoto, né? Eu sempre tive essa inclinação para a questão social, né? Sempre tive essa veia artística, né? Essa inclinação de estar sempre em algum coletivo, em alguma atividade, né? Desde garoto. E eu tenho essa visão de que não é fácil trabalhar em grupo. Não é fácil, né? Inclusive, no meu livro, eu falo sobre isso. É mais fácil, né? Você... Como diz a frase, você ir sozinho, né? Porque em grupo, você precisa... Em alguns momentos, você precisa parar para trocar, né? Nem sempre é de uma forma pacífica. Tem sempre que estar... É como um casamento, né? Trabalhar em comunhão é como um casamento. Tem que casar o pensamento de todo mundo. E quanto maior... Tem que negociar, abrir mão. Tem que negociar. Porque cada um vai querer uma coisa. Puxar a sardinha para o seu lado, de repente. Tem uma frase que diz, se você... Se está tudo certo num casamento, é porque alguém está se anulando. Está sempre todo mundo certinho. Seu casamento são duas pessoas, né? Então, tem alguém se anulando, se a coisa não... Então, é a negociação de de manhã à noite. Então, essa visão... Adorei. Se está sempre tudo bem, né? Ou então, são... Pessoas muito iluminadas, de repente. Também acredito nisso, né? Nessa coisa aí, nessa iluminação. Mas acho que isso é uma conquista também que vem com o tempo. Por isso o amor, né? Por isso o amor vem com o tempo, com a maturidade, daquele relacionamento. Eu acredito muito nisso. E a maturidade faz você ouvir mais, né? Alguém está ouvindo mais. Então, a sede é mais rápido também. Conferir é mais rápido. Você entende o preço que é para se relacionar com alguém, né? Existe um preço. Esse preço não é baixo. Mas aí, depende de quem você está se relacionando. Adorei. Aí tem a história do seu pai, que lia três jornais todos os dias de manhã. Como é que isso influenciou a sua carreira? Você acha que isso foi decisivo para influenciar a sua carreira? Decisivo. Foi da onde eu tirei o hábito da leitura. O meu pai era aposentado, né? Então, ele... Desde da manhã, ele ia comprar o jornalzinho dele. Era tradicional. Comprava os jornais dele, sentava para ler. E eu, pequenininho, né? Oito, nove anos de idade. Começava pelas figurinhas, né? E depois, fui pegando o hábito de ler. Começava a ler os títulos e tal. Na época, tinha as tirinhas, né? O Globo tinha as tirinhas. Sim, sim. Os jornais tinham... E eu sou da geração que lia muito jipi, né? Então, vem tudo daí, trocava jipi. Minha mãe lia muita fotonovela. Então, a leitura era tradicional na minha casa. Aí, para começar a escrever, foi um pulo, né? Já passou para o livro. Você acha que você foi alfabetizado, assim, meio que alfabetizado pelos jibis, pelas tirinhas de jornal? É, eu não digo alfabetizado. Agora, o hábito da leitura, com certeza, eu tirei daí, né? E deve ter ajudado também, de alguma forma, no seu crescimento escolar, né? E falar em escola, você sofria bullying? Bullying, eu não lembro, assim, de ter... É aquilo, né? Os jovens, as crianças, são... Vamos dizer assim, tem a violência que traz de casa. A escola, na hora do recreio, sempre tem a questão das brincadeiras diferentes e tal. Eu não lembro de ter sentido, assim, na escola, essa questão do bullying. Mas eu lembro, sim, as brigas eram constantes. Meninos brigavam muito, né? A gente brigava muito. E é aquela coisa onde tem muitos meninos juntos, tem a questão da briga pelo... Não digo pelo poder, mas para a gente pôr um pouquinho mais. Então, eu lembro que eu brigava muito. Lembro que eu brigava muito. Na escola e na rua. Brigava muito. Porque os maiores, se a gente não aprende a se defender, né? Os maiores acabam tomando o lanche da gente, tomando a bola de gude. Então, essa questão da violência, ela é... A gente aprende desde pequeno e tem que aprender a se defender. Ela era muito presente na sua escola, mas nunca em relação ao bullying, racismo? Com relação ao bullying, eu não lembro de ter, assim, na escola, não lembro, não. Mas eu lembro, sim, na escola. E você, pequeno, agora eu fiquei curiosa. Você, pequeno, você falou, a gente tinha que aprender a se defender dos grandes. Como é que você se defendia? Aprendia a brigar, né? A gente aprendia a brigar. Tinha que brigar. Ou briga a gente. Porque naquele tempo, ou você brigava, ou você virava saco de pancada dos colegas. Ficava marcado como aquele que te apanha, aquele que não se defende. Então, a gente... E tinha mais aquela tradição de que se apanhou em casa, os pais, olha, se chegar, apanhou, você vai apanhar em casa também. Que filho deu. Aquela questão do machismo já enraizado, né? Tipo, não apanha, não traz de vacoro pra casa. Então, a gente tinha que aprender a se defender de qualquer maneira. Apanha... E isso te trouxe algum peso, assim? Você acha que te marcou de alguma maneira? Por exemplo, isso. O filho chegou em casa, não tem essa, não. Vai apanhar de novo, se não soube se defender na rua. Isso trouxe pra você algum... Será? Alguma marca mesmo? Trauma, não. Trauma não trouxe, não. Mas marca sempre traz, né? Porque a gente tem aquelas mágoas, né? Dos melhores amigos que não te defendem, né? Tem aquela coisa do... Dos irmãos... Eu sou filho único, né? Mas as coisas dos pais que não têm aquela sensibilidade de conversar com os filhos, né? Eu lembro um pouquinho dessa diferença com o meu pai. Que eram gerações muito diferentes. Quando eu nasci, meu pai já era separado, né? Minha mãe... Minha mãe biológica faleceu quando eu tinha oito anos, né? Eu fui morar com o meu pai, né? Mas antes você foi morar com uma tia, que foi muito marcante na sua vida. Muito marcante na minha vida. Minha tia, que hoje é falecida, chamada tia Siná. Eu morava no Irajá, né? Então, quando a minha mãe faleceu, como meu pai tinha outra companheira, então ele não me levou direto pra morar com o engenho de... Me levou pro Irajá pra morar com essa minha tia, né? E por quê? O nome dela era Siná mesmo? Não, essa minha tia, ela era um baluarte de uma escola de samba, o nome dela era da escola de samba, ela tinha esse nome de tia Siná, da Unido e do Cabo Sul. Imaginei, imaginei. Então, ela era baluarte, da velha guarda dessa escola de samba, então ela era conhecida como tia Siná, né? Lá do Morro do Cabo Sul e tal. Então, tia Siná era, assim, aquela figura da comunidade que todo mundo respeitava muito, né? Então, e ela era uma candace, vamos dizer assim, a mais velha da comunidade, todo mundo respeitava muito. Aí, eu aprendi a ter essa questão da referência e da referência justamente com essa minha tia e o meu pai também era da escola de samba, também era da velha guarda. Então, eu aprendi muito, me marcou muito essa coisa da velha guarda da escola de samba. Eu achava muito lindo quando a velha guarda chegava numa escola de samba e chegava na escola de samba, seja de que escola toda, eles tinham essa coisa daquele orgulho, né? Então, quando a gente chegava... A referência às pessoas mais velhas, a reverência à sabedoria, enfim, a cultura e a identidade que essas pessoas trazem para a escola de samba. E dá para a comunidade toda. E quando a velha guarda chegava na escola, a bateria parava tudo e saltava, a escola toda saltava daquela escola, né? Então, eu achava muito lindo aquilo. Eu peguei isso, a mim me marcou muito, né? E eu acompanhava, quando eu fiquei um pouco mais adolescente, eu acompanhava muito meu pai nas escolas de samba. Ele era da pavirada, né? Então, aí eu peguei a sabaninha de ir com ele para a escola de samba e achava muito lindo essa coisa. Eu gosto da educação porque a gente vai indo por caminhos e aí eu vou por um outro caminho que eu nem tinha pensado em a gente ir durante esse papo. E você falou da velha guarda, aí eu falei, você falou da reverência. E uma preocupação que as pessoas têm muito grande é envelhecer. Ah, eu vou envelhecer, eu estou envelhecendo, minha vida está acabando. Ah, não vou fazer mais nada, não vou ter sonhos e etc. A gente tem falado muito em etarismo. Eu queria que você me falasse a respeito do seu processo de amadurecimento nessa idade que você está agora. Como você vê isso na nossa sociedade? O que que te trouxe, enfim, desde você pequenininho, vendo ali a velha guarda ser reverenciada e de repente passar por um momento em que todo mundo tem que ser novo para sempre, que a vida não passa e de repente vivendo um outro momento em que as pessoas querem reverter isso e dizer não, não é por aí não, não é assim não. Bom, eu tenho um poema, um dos meus poemas que está no meu livro novo, que diz o seguinte, a vantagem de envelhecer é ter muita história para contar. a desvantagem é quando você não tem ninguém para ouvir, né? E eu acho assim, esse processo de envelhecimento e de amadurecimento, para mim é resistência, porque o sistema, ele passa o tempo todo que envelhecer é uma etapa ruim da vida. E não é, é mais uma etapa da vida, né? Então, o que você vai fazer com essa etapa da vida é que está o segredo. Se a pessoa começa a envelhecer, a achar que está envelhecendo, que já está no final da vida, então realmente ela vai abreviar o momento, o final da vida dela. Mas se ela utiliza esse amadurecimento para criar também, para continuar criando, para continuar se divertindo, para continuar produzindo, é só uma etapa e é delicioso mesmo, entende? Por que ser... Por favor. Eu tive orgulho de trabalhar muitos anos com a terceira idade, como educador social da prefeitura, eu trabalhei muitos anos com um projeto de terceira idade, dando justamente oficinas de teatro, oficinas de reflexão, com grupos de terceira idade. E era a coisa mais gostosa do mundo trabalhar com esse público de terceira idade, porque eles topam tudo. Vamos dançar? Vamos. Vamos cantar? Vamos. Vamos passear? Vamos. E era uma beleza desse filme. Foi um dos momentos mais gostosos da minha vida, trabalhar com esse público de terceira idade. trabalhar com o teatro, né? E a terceira idade é só mais uma etapa na minha edição. E é o ser todos os dias, né? Porque tanta gente mais nova, infelizmente, morre sem conseguir chegar à terceira idade, sem conseguir passar por essa fase da vida. Tantos pais perdem os filhos, enfim, tão jovens, às vezes crianças. Então, a gente tem que reverenciar mesmo. E eu adorei a sua frase, adorei o seu poema. Mas, voltando lá, não, antes eu queria te fazer uma pergunta. Essa mudança de perder a mãe aos oito anos, ir para a casa da tia Sinhar, e depois ir para a casa do seu pai. Acho que você ficou um ano na casa da tia Sinhar, não foi? Foi. E aí... E aí, passar para a casa do seu pai e da sua madrasta, que eu sei que também foi uma figura... A sua madrasta também foi uma figura importante para você. Mas, de qualquer forma, foram mudanças e mudanças muito repentinas, né? Para um menino. Como é que foi para você naquele momento e como você olha para isso hoje? Foi muito doloroso, né? Foi muito doloroso, assim, você... Um menino, aos oito anos, fez seu mundo desmoronar, né? Vem para a pessoa... Vem para a pessoa mais importante, né? Da sua vida, de repente, ela... Seu mundo cai, né? Então, é um novo mundo que você... Está diante de você, né? Imagina a sensação de desamparo, enfim... Tudo isso que vem junto. A minha sorte é que eu tinha primos, né? Fui acolhido na... Até essa minha família, por parte de pai, eu não tinha nem tanto... O contato com a minha família por parte de pai era menor que o contato com a minha família por parte de mãe, porque até é natural, né? Pais separados, filho com a mãe, né? Quer dizer, o contato com os pais da mãe é muito maior, né? Quer dizer, eu, de repente... E o meu pai tinha uma companheira que tinha uma outra vida... Quer dizer, para você entrar no mundo, nesse outro mundo, foi muito doloroso. Mas a minha sorte, muito grande, é que a minha mãe, Filipe, a minha mãe, segunda mãe, não tinha filhos. Eu tinha um sonho de ter filhos, né? Então, isso juntou um pouco. Mas a primeira, como é que se diz, o primeiro contato foi muito doloroso, né? Porque naquele momento ela era... Representava a madrasta, a mulher do meu pai, a mulher, entendeu? Que separou o pai da mãe, algumas coisas assim que foram produzidas na cabeça da criança. Mas, com o tempo, a gente vai juntando a vontade de ser mãe com a vontade de ter uma mãe, né? Aquilo foi formando aquela coisa, foi formando a pessoa que eu sou hoje. Um laço muito forte. Um laço muito forte. E aí... E o que você... Foi uma construção. E aí, o que que acontece? Avançando um pouquinho, eu tive uma outra coisa muito forte na minha vida, que essa minha mãe, ela trouxe um sobrinho para morar com a gente, que acabou se tornando um irmão, né? E esse meu irmão também, alguns anos depois, aos 28 anos, né? Ele sofreu um acidente, morte, né? Desse acidente. Uma coisa estúpida, né? Essa. Conclusão da história foi uma segunda perda muito grande na minha vida, que aí a gente estabiliza, né? Eu tive que ter uma ajuda espiritual muito grande, tive que me apegar muito ao amigo e tal, para poder sobreviver também a esse bate. O bate das perdas, né? São muitas perdas na vida da gente. Então, é essa pergunta que eu quero te fazer. Sobre perdas, qual a lição que você tem para compartilhar com a gente? Porque a gente, né, está na vida, está para ganhar, está para perder, enfim. Perdas bruscas, como você teve, perdas menores. O que que você teria para compartilhar com a gente, Sérgio? Bom, o que eu tenho para compartilhar é que a vida continua, sempre, independente da questão religiosa, da religião de cada um, a vida, ela é... nós somos imortais. Nós somos espíritos que possuem um corpo, nós temos um corpo emprestado, né? Daqui a pouquinho a gente tem que devolver esse corpo, né? Quer dizer, mas a gente continua, cada ser humano é imortal, né? E isso é que dá força para a gente encarar a barra do dia a dia, né? É isso que dá força, essa certeza que dá força para a gente encarar a barra do dia a dia. No meu caso, eu encaro com poesia, encaro com arte, né? Cada pessoa tem sua maneira de buscar instrumentos para poder sobreviver, para poder continuar na vida. A vida é assim, ela está aí para derrubar a gente mesmo. São mil e um sistemas que estão aí para derrubar a gente. E a gente é que tem que estar fortalecido para encarar esses sistemas, tanto os sistemas visíveis quanto os sistemas invisíveis, né? Buscar isso dentro da gente, né? Buscar... É, e conciliar, ter discernimento para saber qual é o instrumento necessário para cada bate, para cada porrada que a vida dá na gente. A gente tem instrumento visível também e instrumento invisível, né? Instrumento espiritual que a gente tem para buscar. Mas no fundo, o universo é um só, na minha visão. A gente é que tem a mania de dividir. O ser humano é que tem a mania de dividir, né? Tem a mania de criar. Um instrumentozinho para cada momento, né? Aí a gente cria os partidos para encarar, para lutar politicamente. A gente cria a religião para lutar espiritualmente. E a gente vai criando. A gente tem um trabalho para... É, porque a gente, nós somos tantas coisas, né? Agora, falando nisso, depois eu vou voltar para a parte da escola e tudo. Mas falando nisso, já que a gente está nesse assunto, eu quero aproveitar para te perguntar, qual é o sentido da vida para você? É... É... É o que te faz acordar todo dia? É o que te faz acordar todo dia. Agradecer esse dia, né? Todo dia, eu agradeço, né? No final do dia, eu agradeço também por esse dia e pedir força para no dia seguinte continuar tocando, né? E sua missão? Sua missão aqui... Bom, minha missão, eu acho... Eu tenho certeza que a minha missão é, através da cultura, né? Através da arte, através da poesia, eu estar tocando essas pessoas. Essa é a minha missão, na minha vida. Desde pequeno, desde... E tocando em que sentido? Em que sentido, Sérgio? Como você gosta de tocar as pessoas por meio da sua arte? Ah, quando eu reclamo um poema, né? Quando alguém... Quando eu faço uma peça, né? No meu grupo de teatro, né? Quando eu declamo um poema, quando eu publico um livro, né? Quando eu faço uma amizade nova, eu acho que a minha missão é essa. É estar trocando, né? Não é nem tocar, é trocar. Eu acho que é trocar, né? Que lindo. Então, você está no lugar certo, você está no programa certo. No programa certo, né? E eu acho que é o seguinte. A cultura, como diz a minha frase que você leu, aliás, leu muito bem, né? Obrigada. Fiquei feliz de ver na sua voz. Que bom, que você gostou. Quando eu digo, né? Que há a cultura dentro da educação. Eu trabalho, eu sou animador cultural do Estado, né? Uma das minhas atividades, as minhas rendas, as minhas condições de renda. Eu sou animador cultural do Estado. E dentro, nessa função, eu consigo estar dentro da sala de aula, dentro de uma escola, fazendo esse trabalho cultural. Dentro da escola, eu tenho um grupo de teatro. Eu faço atividades com poesia, com os alunos de incentivo à leitura. Faço, produzo eventos dentro da escola. Por exemplo, Consciência Negra agora, nós vamos fazer dentro do CIEP. Lá, vou a outras escolas. Então, é uma alegria muito grande ter um espaço dentro da escola para poder levar essa questão cultural, que nem sempre a escola tem tempo. O professor, às vezes, não tem tempo. Uma que é muito mal remunerada, ele sai da escola, pega o carro dele e parte para outra escola. Ele não tem tempo para fazer esse tipo de trabalho, para fazer poesia. Não tem tempo, poesia. Quer dizer, eu tenho muito orgulho. E isso, infelizmente, é muito combatido, né? Está sendo muito combatido e a nossa categoria da animação cultural está correndo o risco de ser extinta agora em março. Mas não será, não será, não será. A cultura jamais será extinta. Porque o dia que a cultura for extinta, nós seremos também. Porque sem cultura, quem somos? Fica a pergunta aqui no Educação. E aí, falando no seu trabalho de animador cultural, porque eu vou querer saber algumas histórias, Conta aí um professor que te marcou no bom sentido, que deixou assim, sei lá, um legado mesmo para você. Olha, eu não lembro mais o nome. Aliás, foram dois. Eu vou contar essas duas histórias para você. O primeiro professor que me marcou foi um professor de português que declamou um poema, declamou versos íntimos, né? Declamou assim, de repente ele firmou e declamou de Augusto dos Anjos, né? É escarra nessa boca que te fez, né? De repente, assim, aquilo me marcou, aquele professor declamou um poema, né? Eu falei, poxa, que coisa legal, né? E daí eu segui a trajetória. Eu não lembro mais o nome desse professor, infelizmente. E uma outra história que eu tenho para contar, um outro professor que me marcou, que quando eu terminei o ensino, na época não era ensino fundamental, era científico, era científico, era ginásio, né? Não tinha essa coisa disso. Eu me lembro que eu terminei o ensino, na época era o ginásio. Não, eu terminei o primário e a gente foi naquela onda dos colegas. Eu fui na onda dos colegas. Gente, vamos fazer eletrônica, porque eletrônica dá dinheiro. Aí, opa, vamos embora. Fui naquela onda com os colegas. Vou fazer eletrônica, porque a eletrônica dá uma profissão e fui. Para você ter uma ideia, eu fiz no primeiro ano naquele PIC, tirava 10 em tudo. No primeiro mês, nas primeiras provas, eu tirava 10 em tudo. Segundo mês, na segunda das provas, tirava 10, 8, etc. Mas, deixa estar, que na mesma escola, eu estudava na parte técnica, na área técnica. Mas, na área humana, tinha lá um grupo de teatro, tinha uma professora de teatro. Aí, eu fui, por curiosidade, não fui, eu vou ver lá o que é esse negócio de teatro. E fui ver o que que era. Entrei no grupo de teatro. Pronto. Embarquei lá no grupo de teatro, e a eletrônica, e deixando pra lá. Segunda lá, aí foi época de prova, comecei a tirar seis, comecei a tirar quatro, comecei a cair, cair a produção. Quando chegou na hora das provas finais, na época, eu lembro que não tinha, eu acho que tinha, pra você ficar em recuperação, pra você não ser reprovado, pra você poder fazer aquele negócio de cumprir as matérias no outro ano, você só poderia ficar em quatro. Eu fiquei em cinco. Então, eu tinha que desenrolar com algum professor. falar com algum professor. Aí, fui falar com o professor, e ninguém queria me dar conta. Fui falar com o professor, que menos conto tinha pra me dar. Parece que ele tinha, eu precisava de um ponto e meio, dois pontos. Fui falar com o professor. Ele virou pra mim e falou assim, olha, vou te falar uma coisa, que nunca mais você vai esquecer de mim. Eu vi a sua peça, e não vou te dar esses contos. Você vai ficar reprovado, porque você não tem nada a ver com eletrônica. Uhul! E, por questão, confusão, fiquei reprovado. Bravo! Fiquei marcada. Fiquei marcada. Fiquei marcada. Fiquei marcada. Fiquei marcada. Fiquei marcada. Me reprovou, perdi um ano, mas eu ganhei o resto da vida. Nunca esqueci. E uma coisa está ligada à outra, né? Quando você ouve Augusto dos Anjos, foi o primeiro poema que você ouviu na sua vida? Não, na minha vida, não. Primeira vez que ouviu alguém declamando. Ele declamou com tanta porra. Primeira vez que você ouviu alguém falando um poema. Ele declamando. Mas você... Ah, 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 ah. Mas ele explicou a questão de porra e importância. E eu nem era fã de alguns dos Anjos. Eu sempre gostei mais. Eu gostei mais de Ferreira Goulart, Mário Quintana. Sim, tem uma linguagem diferente. São linguagens bastante diferentes. Mas o Batandeira, então, era meu livro de capiceira, né? Adorava, adoro até hoje pagar a baticeira, né? Mas pouco depois, aí eu fui travar contato com outros autores, como Berto de Brecht, né? Maia Roves, entre outros autores. Eu fui aprofundando, né? Minha leitura, meu... Tinha que ser, tinha que ser. Tinha que ser, não tem jeito. Quando tem que ser, tem que ser. E agora, um professor que te marcou no mau sentido. Porque a gente sabe que... A gente está falando aqui de figuras, né? Pai, mãe, madrasta, tia, professores, colegas. São modelos que a gente tem quando criança e que influenciam a nossa vida inteira. Muitas vezes ou na maioria das vezes. Um professor que te marcou no mau sentido. Tive dois professores que me marcaram no mau sentido. Uma professora, já naquele momento que eu estava recém... Tinha recém perdido a minha mãe, né? E... Fui para uma escola particular. Meu pai me botou... Meus pais eram ferroviários, né? E a minha mãe, a filha, a minha filha da mãe, era do Ministério do Trabalho. Tinha uma condição melhor, né? Era de classe média e tal. E essa professora... Essa professora é uma professora particular. Ela dava aula em casa. Eu não lembro o porquê, mas ela me agrediu. Ela me bateu. Uma professora grávida... Ela me bateu. Ela me bateu. Ela me bateu. Ela me bateu. Ela me bateu na minha cara aqui. Eu não lembro o porquê. Eu não lembro o porquê. Eu não lembro o porquê ela bateu na minha cara. Mas aquilo me marcou de um jeito, né? Que eu falei assim... Como é que pode? Hoje eu lembro. Como é que pode, né? Tantos anos depois, eu lembro com a professora que eu tenho que estava na cara de um aluno. Que absurdo. Por mais errado que eu tivesse, eu não sei o porquê ela bateu na minha cara. Um garoto de oito anos, eu não lembro de tarde. É, isso era comum. Por exemplo, eu lembro do meu avô falando. Meu avô nasceu em 1918. Já morreu. E ele estudou. E na escola dele existia palmatória. Então, se acontecesse alguma... O professor tinha realmente um instrumento para bater na mão do aluno, sei lá. É palmatória, na mão do aluno. Mas isso, meu avô nasceu em 1918. Olha, olha quanto que a gente demora para... Para evoluir. Muito, muito tempo. Agora para evoluir. Com um tapa na cara, eu vou te contar um negócio, hein? Eu lembro. Me marcou mesmo, né? Mas... Marcou e eu não contei para os meus pais. Não sei por que eu não contei esse tipo de medo. Eu era um garoto muito... Muito arredio, né? Figura... Figura de autoridade. A figura de autoridade, ela intimida. Você tinha quantos anos? Devia ter uns nove anos. Oito para nove anos. Foi recém. Intimidou. Eu tentei que eu morar no Hiraicá. Intimidou. Eu fui morar no Hiraicá. Né? Com a violência muito grande. Né? Mas eu tenho... E um outro professor que me marcou também, e também não lembro o nome, que faz muito anos. Mas esse, sim, foi um caso, era um professor que assediava os alunos, né? Esse professor foi afastado da escola, eu lembro. Assediava os alunos, assim, principalmente as alunas, né? Eu lembro... Mas ele foi demitido, foi denunciado. Assediava sexualmente? Sexualmente. E as coisas que ele dizia para a religiana, era uma coisa assim, absurda, né? Nossa. Eu era pré-adolescente, assim, já tinha uns 30, 30, 30 anos, né? Mas eu lembro que ele acabou sendo demitido. E quer dizer, você vê há quanto tempo passou isso, né? E ainda bem que houve a denúncia, porque às vezes esses professores passam anos, na escola, né? E era uma pessoa estúpida, ignorante, sabe? Não sei, que demonstrava nitidamente que não tinha nada a ver com aquela profissão, como tem muitos, né? Sim. E demonstrava que não tem nada a ver com aquela profissão, como eu conheço uma profissão até hoje, né? Pessoas que não tem nada a ver com a profissão. Para quê? Fizeram o que eu ia fazer na adolescência. que eu ia fazer eletrônica, porque dá dinheiro. Outra, o que é que eu ia dizer? Tem professores que fazem um concurso, porque dá dinheiro, vai fazer. Ah, vou fazer letras porque é mais fácil de passar, de vestibular, sei lá. Né? Quer dizer, essa é a questão, né? O dom, o que é o dom? Sim. O que é o dom da sua profissão? Sim. Agora, Sérgio, o que você faz quando alguém duvida de você ou tenta interromper o seu processo de evolução profissional? A gente está falando aqui das dificuldades, né? Como é que você age? Aquela pessoa, se ela me embarrerar, ignoro. Eu acho que aquela pessoa não merece o meu convite, né? Eu procuro... Não merece... Outro lugar, outro lugar para estar. É, ela que não, sabe, tentou me humilhar, de alguma forma me precificar, ela merece o meu desprezo, né? Agora, ela merece, sim. Ela vai saber que ela me incomodou, de alguma forma. Não tem como eu me omitir, não fazer como eu fiz quando eu era criança, quando aquela professora bateu na minha cara. Hoje, ninguém vai bater na minha cara. Eu vou me defender, eu vou me impor, né? Ela vai ter que saber, de alguma forma, que ela... Você vai se posicionar. Eu vou me posicionar, com certeza, né? Vou me posicionar. Como dizia meu pai, não vou levar desaforo para casa. Mas não vai ser gratuitamente, né? Porque ela tem que se tocar que ela não pode fazer aquilo de novo com outras pessoas. Então, é por aí. E com você não vai fazer mais. Você falou que... É, vai fazer comigo também. Muito bem, parabéns. É isso mesmo. A vida vai ensinando para a gente, né? Passam umas pessoas pela nossa vida que, infelizmente, é... Nossa, isso que a sua professora fez, não tem palavras, porque ela fez com uma criança indefesa, sabe? Que não tinha recursos psíquicos, nem físicos, nem nada emocionais, Mas, para dar a resposta que ela merecia, né? Enfim, mas eu acho que isso mostra para a gente o quanto é importante também a gente se posicionar e a gente ensinar os nossos filhos em casa, ó, qualquer coisa que acontecer, fale, pode ser o que for. Portanto, na segunda, também, a experiência que você fala do professor que assediava sexualmente os alunos, né? A gente tem que cada vez mais encorajar as crianças a falar, porque o mundo tem de tudo. Então, acho que é uma grande lição que você deixa aqui para a gente, sabe? Há algum tempo, eu fiz uma, eu repeti uma experiência que houve no Canadá, em que uma moça, na verdade, no Canadá foi um rapaz. Um rapaz vinha com o cachorrinho e brincava com a criança, já tudo planejado com os pais. Vinha brincar com a criança e falava assim, ah, vem cá ver os filhotinhos, e as crianças iam. E os pais chorando, né? Porque muitos achavam que nunca o filho iria e tal. E aí eu fiz aqui, no Rio de Janeiro, não sei de ninguém que tenha feito no Brasil isso, repeti essa experiência, com uma menina, né, novinha, com o cachorrinho passeando, e aí várias mães que antes, quando a gente estava combinando, disseram que o filho ou a filha não iriam, foram e assim ficaram, as crianças foram e aí ficaram desesperados. Porque, às vezes, a gente, no intuito de educar, a gente deseduca, e por uma questão até de preconceitos e tal, é sempre o cara que está sujo, é o cara do saco, né, quer dizer, as pessoas que não estão tendo oportunidade, de repente, de trabalho na rua, que estão passando fome, é elas que vão te pegar, entendeu? E não dizer que um sequestrador, alguém que quer fazer mal à sua criança, não vai vir de uma forma agressiva, vai seduzir, né? Essa é a questão. E eu tive o prazer também, Daniela, de trabalhar com população de situação de rua. Trabalhei muitos anos também com população de situação de rua. E a lição de vida que eu tive trabalhando com esse público também não está nos dias. Aprendi muita coisa. Conta pra gente, fala pra gente. Olha, vários casos, assim, de eu abordar uma menina, né, que eu trabalhava com abordagem, né? A minha função como educador social era abordar aquela criança ou aquela pessoa na rua, trabalhava na rua. E convencer aquela pessoa, preencher uma ficha, convencer aquela pessoa ou a me acompanhar, ou então preencher uma ficha pra que a assistente social no dia seguinte visitava aquela pessoa, aquela família, né? Então eu tive muitos casos, assim, de abordar uma criança, criança ainda com roupa de escola, né? Abordava aquela criança e pesquisava por que aquela... E quando era o caso de meninas, 99% era, o que você está fazendo na rua? Por que você não vai pra casa? Não, eu fico dando um tempo esperando o meu padrasto sair. Geralmente, era mais ou menos isso. Era briga com o padrasto, era briga com o irmão, briga com o tio, briga com algum familiar, que fazia aquela menina ir pra escola e da escola, ao invés de ir pra casa, ela ficava pela rua. Então eu fazia a ficha correndo urgente e dava pra... Você dizia assim, ó, tem que visitar essa família urgente. Mas a burocracia, né, fazia, olha, já visitou a criança? Não, ou seja, três, quatro dias depois, quando eu estava na abordagem de novo, eu já encontrava aquela menina já com outra... com outro comportamento. Aquela menina já não estava mais indo pra escola, já não estava voltando pra casa, né? Já estava oscilando, já não estava indo, entendeu? Já estava começando a dormir na rua. Cinco dias depois, abordava aquela mesma menina, já estava perdida, porque já foi apresentada a outras crianças antigas, já estava apresentada a cola, já estava apresentada a conclusão, já era mais... Quer dizer, a burocracia... Muito mais difícil trazer. Não, mais difícil. A burocracia do sistema fazia com que aquela criança estivesse quase perdida, né? E isso não é só criança com adulto, com tudo. Quer dizer, é muitas histórias que a gente ficava muito chateado, porque todas as vezes que a gente pegava um menino ou uma menina que estava recém saída de casa pra começar a andar pela rua, quanto mais rápido o atendimento chegava àquela família, mais rápido a gente salvava aquela criança. Mas aí entra o sistema, entra a burocracia. Quer dizer, isso me magoava demais, essa burocracia, essa coisa encerrada. E depois que a coisa se instala, depois que essa situação se instala, trazer de volta, vamos dizer assim... Fica mais difícil. Nossa, muito. Eu entrevistei crianças que me falaram. Não, não quero sair da rua. Não quero. E conversando... Poxa, mas se você tiver uma casa, um lugar legal e tal... Não, não quero. Não quero sair da rua. Eu gosto da rua. Eu gosto de estar aqui. Gosto de estar aqui. Porque acostuma, né? Cria todo mundo, todo universo ali na rua. Ele tem uma família na rua. Quer dizer, pra você... Pra você desconstruir aquele vínculo e trazer de novo pra um vínculo familiar de um lar, de... E de acreditar que vai ter segurança num lar, que vai ter tudo que uma criança precisa num lar. Precisa. Gente, foi um período muito gratificante, ao mesmo tempo muito triste pra mim, quando eu não conseguia recuperar as crianças. Mas é a prova, é a prova de que quando existe um sistema social, de atendimento a essa população, a população mais necessitada, né? Quando há um governo que vê a comunidade, vê a favela como um local onde tem gente que trabalha, onde tem seres humanos que são só de um recurso, aí muda o paradigma, muda totalmente. quanta gente... Eu tenho tanta história pra contar de casos de... De, por exemplo, eu tenho uma história pra contar, que você tem tempo. Aqui a gente tá no finalzinho, mas tudo bem, vamos lá. É rápido. Toda história é rápida. Eu trabalhava num CIEP lá na Vila Kennedy, e uma mãe... Eu trabalho muito com oficina de consciência negra, dou muita palestra, muito assim. Então, uma mãe veio falar comigo de uma... Ela e a filha, que antes da minha oficina, a mãe tinha vergonha dela por ser negra, então elas não tinham um relacionamento legal. Depois dessa mãe veio me falar, olha, hoje essa minha filha é minha melhor amiga, por conta daquela oficina que você viu a gente, né? E um outro caso... Ela tinha vergonha da filha? Ela tinha vergonha... A filha tinha vergonha da mãe. Da mãe. Porque não tinha uma consciência negra, uma coisa... Um orgulho das suas raízes, né? Porque... Divergiam nisso. É, não tinha. Poxa, a criança cresce... Mas todo mundo dizendo para ela que ser branco é que é ser bonito, ter olhos claros é que é ser bonito, ter o cabelo liso é que é ser bonito, tudo nela, a autoestima dela, né? Tem referência. O que é dizer? É uma desconstrução que a gente tem feito no movimento negro. E um outro caso de um projeto que eu trabalhei na Carobinha, aqui na Zona Oeste, de uma mãe que veio falar comigo, o filho dela era do meu grupo de teatro. E a mãe veio me agradecer que o filho dela estava oscilando entre trabalhar, estudar e sair do tráfico. Ele já tinha entrado para o movimento do tráfico, para a comunidade. E ele, a mãe, falou que ele saiu do movimento do tráfico, graças a mim. Eu falei, graças a mim, não. Nossa, parabéns. Graças a arte. Graças a força de vontade dele. Era ótimo ator, o garoto. Quer dizer, nas comunidades, nas favelas, está cheio de ator, cheio de garoto bom para tocar de um pão, cheio de atriz de Maraná Vitória. Demais, demais. E o que entristece, Sérgio, eu vou te cortar, você me desculpa, porque a gente está no final do programa, mas eu acho importante a gente falar sobre isso. E o que entristece é que muitos deles não sabem para onde ir. Eu fui ministrar uma palestra há pouco em uma das escolas que eu estudei. E alguns adolescentes vieram conversar comigo, tipo, eu quero ser desenhista, o que eu faço? Eu quero ser modelo, o que eu faço? Então, viva os projetos sociais, viva essa oportunidade que vocês levam para as escolas, para as comunidades, porque tem muito talento, muita gente buscando saídas, querendo fazer coisas diferentes. E como a gente perde, porque a sociedade perde com isso. A gente não pode ver esse ótimo ator, a gente não poderia ver esse ótimo ator se você não estivesse lá com ele. Então, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Eu fico feliz de poder estar sempre trabalhando com esse tipo de trabalho. O jornalista ficou muito cansado. Nada, está tudo junto e misturado. Você que acha que não. Sérgio, muito obrigada pela entrevista. Parabéns pelo seu trabalho mais uma vez. sucesso e avante. Vamos continuar por aí com projetos, com muitas coisas boas. Eu quero que você volte mais vezes aqui no Educação para a gente conversar tantas vezes forem necessárias, porque eu tenho certeza que eu e o público que está em casa tem muita coisa para aprender com você. Com certeza. Eu volto da próxima vez para falar do meu último livro. Opa, como é que a gente acha? Como é que a gente acha? Onde a gente acha? Não, é comigo só. Dá um endereço aí rapidinho, dá um endereço aí rapidinho de internet para a galera te seguir. Sérgio Alves Poeta. No Instagram, Sérgio Alves Poeta. No Facebook, Sérgio Alves. Sérgio Alves o quê? Poeta. Poeta. Sérgio Alves Poeta. Ok, ok. Sérgio, me aguardo um minutinho, que eu vou me despedir do público e já volto para falar com você, tá bom? Tá, Jóia. E para você que ficou com a gente até agora, ouvindo essas histórias inspiradoras, um beijo grande, um abraço apertado, força e determinação. na segunda que vem, a gente se encontra aqui, às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde e até lá. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto